A partir de agora aqui no Rádio Esportes, vamos destacar Galo e Atlético Paranaense com os repórteres Cláudio Rezende, Rubens Júnior e claro com o comentarista da Itatiaia, meu caro Júnior Brasil. Começando por você então, Cláudio. Bom dia, show de bola Milton Naves, Rubens Júnior, comentarista Júnior Brasil, alô, alô, Massa do Galo. Se ligando no Rádio Esportes, a torcida preocupada desde ontem, Milton, por conta dos nove casos de Covid-19, um surto principalmente na comissão técnica do Atlético. E aí pegou todo mundo de surpresa nos testes realizados ontem, são os testes 48 horas antes das partidas, os testes oficiais dos jogos feitos pela CBF. E o Atlético teve um jogador com a Covid, detectado o Gabriel Zagueiro, aí não é tanto problema assim, porque o Gabriel vinha sendo reserva, praticamente muito pouco utilizado pelo Sampaoli. Agora, o Sampaoli testou positivo e aí toda a comissão técnica dele também. O Jorge Désio, que já comandou o Atlético alguns jogos, quando o Sampaoli estava suspenso, também testou positivo. O Pablo e o Marco Fernandes, os dois preparadores físicos. O Gabriel Andreata, que é o braço direito do Sampaoli, o gerente de futebol. Tem ainda o analista de desempenho, Frederico Fortes. O treinador de goleiros, o Danilo Minucci. E o Domênico Berig, nosso colega aí, departamento de comunicação, diretor de comunicação do Atlético. Sendo assim, Milton, nove casos. O treino aconteceu hoje pela manhã, normalmente, sem o Sampaoli, sem essa turma da comissão técnica. Todos eles, de acordo com o Atlético, estão assintomáticos ou com sintomas leves e em isolamento. E esse período de isolamento, pelo protocolo, varia de 10 a 14 dias. Ou seja, eles vão ficar fora do jogo contra o Atlético Paranaense, também contra o Ceará, domingo em Fortaleza. E o jogo contra o Botafogo também, que será na outra quarta-feira. Pelo período aí de 10 a 14 dias, Sampaoli e a comissão técnica e o Gabriel também vão desfocar o Atlético por três rodadas. O que aconteceu hoje, inclusive o Atlético, que faz todos os dias entrevista coletiva, virtual, nesse momento de pandemia, e uma live do treinamento, tudo isso foi cancelado. Por conta dessa informação que surgiu ontem à noite. E agora, diretor Alexandre Matos, com toda a diretoria do Atlético e o Departamento de Futebol, eles estão reunidos definindo quem vai comandar o time amanhã. Já que muitos membros da comissão técnica estão infectados. A tendência, pelo que apurou a Itatiaia, é de que o Diogo Alves é analista de desempenho e também auxiliar do Sampaoli. Ele já fica normalmente no banco de reservas, em jogos em Belo Horizonte, por exemplo. O Diogo, ele trabalhou com o Sampaoli no Santos, é brasileiro, né? Muitos são argentinos, mas o Diogo é brasileiro e pode ser, deve ser o escolhido aí para ser o comandante do Atlético amanhã. Ele já faz parte, portanto, da comissão técnica do Sampaoli. E o Éder Aleixo, com o Lucas Gonçalves, que são auxiliares técnicos permanentes, fixos, do Atlético, eles devem completar a comissão técnica no banco de reservas. Então, deve ser mais ou menos por aí. Diogo Alves comandando o time, com o Éder Aleixo e o Lucas Gonçalves completando a comissão técnica do Jorge Sampaoli. Agora, eu fico imaginando o Milton Júnior Brasil a seguinte situação. O Sampaoli, quando ele fica fora, ali no camarote, quando ele não pode ficar no banco, ele já fica desorientado. Amanhã tem um detalhe ainda mais agravante, nesse caso, do Sampaoli ter que ficar em casa. O jogo não terá transmissão de TV, nenhuma transmissão de TV. Ou seja, Júnior Brasil, amanhã você vai passar para o Sampaoli como que estará o jogo. Fica atento aí que você vai informar o homem, Júnior Brasil. Bom dia. Isso é um brincalhão, viu, Cláudio? Grande abraço para você, show de bola, amigos e amigas. Mas, olha, isso aí é uma situação que está todo clube sujeito, toda empresa, todo profissional, toda pessoa. Então, não tem muito o que escapar. Em qualquer momento, você pode estar correndo esse risco, em qualquer descuido. Então, isso aí é algo que o clube tem que se preparar. Você disse, já tem a alternativa. O Sampaoli pode hoje conversar de uma plataforma da casa dele com os jogadores antes do jogo. Tem a alternativa de passar instruções. Tem esse diálogo com toda a equipe dele. Ou seja, não dá para falar que vai comprometer. E está todo mundo muito ciente no Atlético e os jogadores também, já pelo tempo. E por tudo que a gente tem visto, já bem assimilado naquilo que ele tem pregado, naquilo que ele tem falado. Então, dá para acreditar que mesmo diante deste problemão, porque como você disse, né, Cláudio? Não é apenas um jogo. Estão aí mais jogos em função de 15 dias aí deste isolamento. Mas, o Atlético tem um adversário que não vive também. É um bom momento, luta para buscar uma condição melhor na tabela. E o Atlético, sem dúvida, está vivendo um bom momento. Tem tudo para obter uma vitória, Milton. Agora que é um problemão sem tamanho lá, né? Sim, tanta gente, né? Você vê até o Domênico Berig, que está ali na comunicação, foi aí contaminado, né? Então, um problema mesmo. Mas eu acredito o seguinte, a estrutura do clube é muito boa e muito grande para contornar tudo isso. Dá para acreditar. E outra, Milton, depois desse primeiro jogo, eles vão aprender os atalhos até para lidar com isso. O Éder Aleixo não tem problema não, né, Cláudio? Não, o Éder Aleixo não testou positivo, inclusive ele deve ficar no banco junto com o Diogo, que eu citei. O Diogo já faz parte da comissão técnica do Sampaoli. Por isso, né, o Sampaoli deve ter um peso grande nessa decisão. Quem vai comandar o time deve ser o Diogo. Mas com o Éder Aleixo, toda a experiência dele no banco, né, Milton? Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, e aí, a preocupação no Atlético agora é a seguinte, na quinta-feira também tem mais uma testagem, porque os jogadores praticamente testam duas vezes por semana por conta das partidas. Como tem jogo domingo e o Atlético viaja sábado para Fortaleza, vai ter uma nova testagem. Como já tiveram casos aí, a gente vê em outros clubes algumas situações acontecendo, alguns resultados que dão negativos e depois outras pessoas também são infectadas, né, aparecem no novo testagem, na nova testagem. Então, há essa apreensão no Atlético para ver nesse novo teste aí se não tem perdas também de jogadores, além do Gabriel, que nesse primeiro jogo testou, nessa partida de amanhã, testou positivo e, por conta disso, está fora. O que a gente pode falar sobre a situação do Atlético para amanhã no jogo? Não tem o Gabriel, mas vai ter o Arana. O Arana, que está hoje com a seleção brasileira no Uruguai, o Atlético já tem um jatinho particular disponibilizado para buscar o jogador, para vir direto depois do jogo de Montevideo para Belo Horizonte. Só que esse jatinho ainda está guardando uma autorização do Uruguai, né, da companhia aérea, da questão aérea do Uruguai. E, se não der certo, se não tiver essa autorização, porque já tinha um particular, tem todo um procedimento, principalmente nesse momento de pandemia, se não der certo, o Atlético também tem o voo fretado da seleção brasileira, que já virá mesmo para São Paulo. Então, ele vai chegar no fim da madrugada, início da manhã desta quarta-feira em São Paulo, aí depois pega um voo comercial para Belo Horizonte. O Arana não deve ser utilizado pelo Tite, né, ele não é titular da seleção, e o Alex Telles até se recuperou, então, muito possivelmente, ele é o terceiro lateral reserva hoje. Sendo assim, ele pode aparecer nesse jogo, deve aparecer normalmente, nesse jogo contra o Atlético Paranaense, aí um reforço e tanto com esse esforço da diretoria do Atlético. E o Furacão, como que vem para o jogo? Tem caso de Covid também no Furacão ou não? Bom dia, Rubem Júnior. Bom dia, Cláudio. Um abraço para você, para quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia, é o Furacão que chega em Belo Horizonte e o técnico também para se afastar da zona de rebaixamento. Na décima-sexta colocação tem vinte e dois pontos, correndo risco e buscando a recuperação dentro do campeonato. Ele que tem um velho conhecido mineiro também, Thiago Heleno, mas para o jogo ele deve manter a base. O lateral-direito, Jonathan, e o meia, Lúcio Gonzalez, estão em fase final de recuperação. Ainda são dúvidas para amanhã. Já o atacante Vitinho segue em tratamento e ainda não tem previsão de retorno. Além de Vitinho, outro desfoque certo é o lateral-esquerdo, Márcio Azevedo. Com isso, quem sabe um provável furacão que fecha a sua preparação hoje com Santos, Eric, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Abner, o meu campo atendo Ellington, Christian e Léo Cittadini, o ataque Nicão, Carlos Eduardo e Kaiser Rezende. Muito bem, onze e quarenta e nove, está aí o Atlético contra o Atlético Paranaense e o Sampaoli tendo que administrar tudo de casa. Como disse o Júnior Brasil aí, passando pré-eleção via hoje aplicativos de live, né, de todos esses aplicativos hoje que são muito, caro, muito comuns na pandemia. Onze e quarenta e nove, para a gente falar um pouquinho do futebol feminino do Atlético, hoje tem estreia. Campeonato Mineiro da categoria, às três da tarde, na Vila Olímpica tem clássico entre Atlético e América, já para começar bem esse torneio. E o Atlético vai ter novidade, inclusive, tem jogadoras chegando conosco aqui na Itatiaia, o Hoffman Tullio, que é o treinador do time feminino do Atlético, nos falando dessa expectativa grande. Tem estreia hoje, Hoffman? Temos boas expectativas para o campeonato, né? Campeonato que vale vaga para dois do ano que vem, campeonato com dois times já com boa tradição no campeonato feminino, né, que é o América e o Cruzeiro. E nós estamos numa crescente boa, terminamos a dois, vencendo os últimos dois jogos, fora e dentro de casa. Então, as nossas expectativas são as melhores possíveis, esperamos começar bem na terça-feira. Teremos agora também mais uma atleta, né, que chegou a Maria Vitória, uma jovem, muito talentosa, 18 anos, já frequentou a seleção de base, estava no Iranduba, sendo uma das artilheiras do Iranduba na A1 desse ano. Bem, acredito que vai nos ajudar aí para esse Campeonato Mineiro. Tá bom, obrigado então, Hoffman Tullio, toda sorte aí, as vingadoras, as meninas do Atlético, camisa ficou maravilhosa, hein, camisa diferente, com as listras, né, diferentes da camisa do time profissional masculino. Toda sorte para elas hoje, no comando aí da Nina Abreu, o Atlético Futebol Feminino. Daqui a pouco eu volto, Milton, com mais detalhes do Atlético e quem sabe já novidades sobre o comando do time nesse jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense, Milton Aves. Tchau.